E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas coisas bem interessantes que se diz a propósito sobre PES, tá rapaziada? Vamos falar sobre um PES, sim, que será descontinuado, ele foi confirmado hoje pela Konami e será excluído a partir dos próximos dias, tá rapaziada? Será que é o eFootball, mano? Será que é o eFootball? Acho que você já sabe a resposta, né mano? Eu vou mostrar pra vocês, tá rapaziada? Eu vou falar também sobre a atualização do PES 2021, como será essa atualização para os mobiles que ela chegou e também como será daqui pra frente também para os consoles, tá rapaziada? O Glami também falou sobre os consoles, não foi só sobre os mobiles, eles também falaram algo sobre os consoles e vamos conversar sobre no vídeo de hoje, tá rapaziada? Então desde o começo do vídeo, mano, se puder deixar o seu like, se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação do que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES, Enfim, você vai conferir tudo aqui no canal, tá rapaziada? Tô fazendo um esforço, tá? Tô me desdobrando pra tentar achar algum conteúdo, mas de qualquer forma, se você curte o meu trabalho, cara, você tem que me seguir na boia, porque lá eu trago live todos os dias, fechou? Me segue lá, que você não vai se arrepender e lembrando também, tá rapaziada? Esse vídeo aqui, rapaziada, é patrocinado pelo OneFootball, então se você não tem o melhor aplicativo de esportes atualmente, cara, você tá bobeando demais, cara, você tá moscando muito, meu parceiro. Aqui no primeiro link na descrição, você pode estar baixando o aplicativo gratuitamente e não só ficar por dentro das notícias do seu time do coração, mas de muitos outros times, não só do Brasil, mas pela Europa, do mundo todo, né rapaziada? Sem falar que vocês podem acompanhar jogos ao vivo, galera. A temporada do Brasil já acabou, mas você já pode ficar por dentro das notícias do seu time do coração. Quem chega, quem vai embora, quem será contratado para a próxima temporada, mano, tem tudo lá, tá rapaziada? Então já, então mano, já se prepare, não perca tempo e baixe aqui no primeiro link na descrição, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai sim ficar por dentro de tudo que rola no mundo do futebol. Fechou? Então vamos que vamos, rapaziada, sem perder tempo, vamos para o vídeo. Bom, rapaziada, aqui estou eu no computador, tá galera? Aqui estou eu no computador, inclusive vou mostrar para vocês sobre o PES, que foi descontinuado, tá rapaziada? É claro que a vontade de todos seria assim que eu falasse, o eFootball foi descontinuado pela Konami, ele foi cancelado e sairá um season update, sairá um novo PES, o PES voltará, tá ligado? Eu acho que essa foi a vontade que todo mundo sentiu quando eu botei esse título, né rapaziada? Acho que todo mundo teve essa esperança, mas não, é um jogo porque eu acho de extrema importância eu informar vocês, porque é da franquia PES, é da Konami, é um jogo mobile que pertence a Konami, muitas pessoas jogam, tá rapaziada? Pelo menos muitas pessoas que eu conheço, que eu vi, muitas pessoas jogam o jogo, então eu vou noticiar que sim, o PES Club Manager será sim descontinuado no dia 15 de 12 de 2021, tá rapaziada? Então sim, ele foi descontinuado ontem, tá rapaziada? Ele foi descontinuado ontem, inclusive a Konami disponibilizou esse tweet ontem, tá? Então sim, o jogo será excluído, o jogo foi excluído oficialmente, o PES Club Manager, e é um jogo que já não vendia mais, é um jogo que já fez muito sucesso, porque ele é um jogo no estilo Top Eleven, tá ligado? Onde você só tem a opção de gerenciar a equipe, tá? Você só tem o trabalho de gerenciar, vocês não jogam, mas também é um jogo de gerenciamento bem mais profundo, tá ligado? Mas nem todas as pessoas curtem, né rapaziada? É no estilo de MyClub, só que vocês não jogam, vocês apenas tem o serviço de gerir a equipe, ele tinha algumas parcerias bem interessantes, tá rapaziada? Algumas licenças bem legais, né rapaziada? E nós trouxemos muito nesses últimos meses, falando sobre as licenças que esse PES Club Manager tinha, eu já experimentei esse jogo com algumas oportunidades, Eu não sou muito fã em jogos que só tem o único e o principal foco em gerir a equipe, tá? Eu não sou muito fã, mas muitas pessoas jogavam, ele não fazia tanto sucesso assim, tá? Quanto os outros jogos, os outros jogos da franquia, como o PES, como o próprio eFootball, né rapaziada? É claro, o eFootball não tá fazendo nenhum sucesso, mas a Konami ainda não vai desistir dele a momento, a princípio. Só que esse PES Club Manager já tava flopado há um bom tempo, já não rendia mais muitos lucros pra Konami, então eles acharam a melhor decisão, a melhor alternativa sim, o jogo ser parado, tá? O jogo ser paralisado. Então sim, o PES Club Manager não será mais comercializado nos dispositivos móveis, tá rapaziada? Então se você joga esse jogo, ou de alguma forma já jogou esse jogo, eu acho que pra quem gostava é uma notícia bem triste, tá rapaziada? Agora pra quem nunca testou, ou pra quem já testou e não jogava há muito tempo, como o meu caso, não faz tanta diferença, mas de qualquer forma é sempre bom dar a notícia a vocês, tá rapaziada? E sim, também eu salvei aqui, tá rapaziada? É uma imagem que tá na própria Play Store, tá? Onde sim a Konami detalha melhor todas as mudanças que foram feitas do PES Mobile, tá? Com a atualização que chegou no PES Mobile, eles detalham todas as alterações que foram feitas, e vamos dar uns detalhes aqui, pra essas alterações que foram feitas na atualização que chegou hoje pro PES Mobile, e também vamos falar sobre a versão de console, tá? Sobre a versão de console, o que é que ela mexeu, é que tá falando, a adição da opção de escolher seleções como equipe de modelo, então você pode escolher uniforme de seleções, logos, símbolos de seleções para a sua equipe no MyClub, tá rapaziada? Lembrando, a rapaziada tá achando que isso é o PES 2022 ou é o E-Football 2022, não, é apenas, continua sendo, prosseguirá sendo o PES 2021, só que como o E-Football 2022 vai demorar um tempo ainda pra chegar, pra não deixar a rapaziada desamparada, eles decidiram soltar sim essa atualização de temporada do E-Football PES 2021, tá? Então não se trata ainda do 2022, o 2022 vai sair em breve apenas, tá? Quando tudo for corrigido e tudo entrar nos seus devidos eixos, tá rapaziada? E aqui tá falando também que elencos de alguns clubes do Brasileirão Série B foram atualizados, tá falando que emblemas de clubes foram atualizados, modelos de rosto dos jogadores foram atualizados, retratos de jogadores também, que são aquelas mini fotos, se não me engano, foram atualizadas, novos retratos de técnicos foram inseridos, animações e cenas atualizadas, dados de narrações novos foram inseridos, correções de diversos outros erros também foram aplicadas nessa atualização. Beleza, eu vou deixar essa imagem na tela pra vocês, sei lá, quiserem tirar um print pra ver melhor depois, fiquem à vontade. Mas agora eu te pergunto, beleza cara, é um conteúdo legal, rapaziada do mobile não saiu tanto perdendo com tudo que aconteceu, tá? Não saiu tanto perdendo porque, cara, apesar do E-Football já deveria ter saído, inclusive, eles não perderam tanto porque estão recebendo conteúdos ainda para o PES 2021. O Acronomy só tá dando aquela cagada pra rapaziada do console, tá ligado? E isso não tem mais motivos do que simplesmente o foco sempre será e continuará sendo daqui pra frente o mobile, tá rapaziada? Eles poderiam atualizar o console, eu não vejo porquê que eles não poderiam colocar também essas inclusões no console, tá rapaziada? Eu não sei o porquê, eles falaram que tentaram até fazer isso, só que por motivos técnicos não conseguiram. E o que que será para os consoles manoeba daqui pra frente? Eles falaram que sim, continuarão soltando eventos para o Match Day e alguns eventos para o MyClub, sim, isso acontecerá até sair a versão 1.0 do E-Football. Eles manterão dessa forma. E agora eu te pergunto, mano, isso é o suficiente, tá ligado? Isso é o suficiente em lançar eventos no PES 2021 e lançar esses eventos podres e porcos que eles estão lançando no E-Football? Eu não preciso nem responder, né? Acho que você já sabe a resposta, né rapaziada? É claro, rapaziada do Mobile, apesar de ter sofrido também com isso, porque já era pra estar com o E-Football aí, assim como a gente também dos consoles, não sofreram, não saíram perdendo tanto no final das contas, tá rapaziada? Não saíram perdendo tanto porque estão recebendo bons conteúdos no final das contas, tá? Só a rapaziada do console mesmo que acaba se ferrando bonito nessas coisas, né? Eles poderiam lançar também essa atualização, assim como para o Mobile, também para os consoles, que também seria muito bem-vindo, tá ligado? Seria muito bem-vindo, rapaziada, os consoles também gostaria bastante, porque eu sei, eu citei alguns vídeos com esse tema e a rapaziada teve uma aceitação tão grande com isso, só que eles falaram que tentaram fazer isso, só que por motivos técnicos não conseguiram, tá ligado? Eu não sei falar pra vocês o que aconteceu, porque eu não tenho acesso ao que acontece internamente lá na empresa da Konami, tá? Pra falar pra vocês, apontar o porquê que eles não fizeram isso. Eu não vejo tantos motivos que poderiam implicar deles fazerem isso, que poderiam impossibilitar da Konami fazer e colocar uma atualização para o PES 2021, para os consoles também, Mas, mano, se é o que eles decidiram, se é o que eles fizeram, infelizmente não tem como voltar atrás, será isso, e será isso, tá ligado? Será isso, mano? Não terá como mais eles colocarem uma atualização para o PES 2021, mano, eu não sei se tem alguma possibilidade de isso acontecer novamente, sei lá, deles voltarem atrás, sei lá, rapaziada, mas eu acho impossível, tá? Agora eu acho impossível isso acontecer, e infelizmente, cara, nós que somos os consoles, teremos poucas alternativas, né, cara? Pelo menos até sair a versão 1.0 e por mais uma vez a gente dar mais uma chance para essa empresa furada e para esse jogo quebrado que é o eFood. Bom, né, rapaziada, mas eu quero saber muito a opinião de vocês, o que você acha disso tudo que aconteceu, check aqui nos comentários a sua opinião, se inscreve aqui no canal também para não perder os próximos vídeos, tá, rapaziada? Clica no gostei e me segue na rapaziada também para dar aquela moral e também, mano, ficar por dentro das lives que eu trago lá, que a rapaziada também gosta pra caramba. Ficando por aqui, rapaziada, até a próxima e... Falou! Ficando por aqui, rapaziada, até a próxima e 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 até a próxima Obrigado.